Olá, meus queridos, tudo bem? E hoje eu venho compartilhar com vocês um modo de preparo daquelas almôndegas que você compra de pacote no mercado, super simples, rápido e fácil de fazer, combina com aquele arroz branco quentinho ou com aquela massa, aquele macarrão a seu gosto. Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo ver o modo de preparo. Meus queridos, a almôndega que eu vou usar é essa aqui da Friboi, só que eu passo uma fervura nas almôndegas. Eu vou colocar uma quantidade de almôndegas na panela com um pouco de água, passar uma leve fervura para poder tirar um pouco de gordura. Eu sempre passo uma leve fervura nas almôndegas, não se preocupe que a almôndega não vai desmanchar. Eu coloquei aqui um pouco de água na panela, eu estou usando a quantidade de almôndegas para três pessoas. Você usa a quantidade de almôndegas necessária dependendo da quantidade de pessoas que irá consumir aí em sua casa. A água já está quase fervendo, já tem um pouco de gordura, dá para você ver, que já saiu das almôndegas. Agora eu vou desligar o fogo, vou escorrer essa água. As almôndegas ficam bem firmes, olha só, elas não desmancham. Agora eu vou escorrer essa água. Eu estou fazendo uma quantidade pouca porque a família aqui é pequena. Estou usando a mesma panela que eu ferventei as almôndegas. Eu coloquei três dentes de alho, você coloca a quantidade de alho que você quiser. Quanto mais alho, melhor. Eu amassei os dentes de alho. Agora eu vou juntar uma cebola picadinha, uma cebola pequena, picadinha. Vou colocar uma colher de chá de açafrão. Eu gosto muito de usar açafrão nas minhas receitas porque dá uma cor bonita ao alimento e um sabor também. Vou juntar uma colher de chá de chimichurri. Você pode usar o tempero que você quiser, o seu tempero é a gosto. Eu gosto muito de usar o chimichurri também. Dá um gostinho super especial na refeição. Agora eu vou usar uma colher de chá de páprica doce. Se você quiser usar páprica defumada, fica a seu gosto. Se você quiser usar colorau também, fica a seu gosto. Pimenta do reino, o tempero é a seu gosto. O sal eu vou colocar só um pouco. Coloquei meia colher mal cheia de chá de sal. Porque o sal, cada um tem um gosto, né, meus queridos? Eu não gosto de comida salgada. Agora eu vou colocar um fio de azeite. Só tome cuidado com o sal porque a almôndega já vem com um pouco de sal. O azeite é bem pouquinho. Agora eu vou levar essa panela ao fogo. Vou fazer um leve refugado com as almôndegas. Está um cheirinho maravilhoso. Agora eu vou despejar as almôndegas. E vou misturar nesse refugado. Vou colocar um dedinho de água. Para poder pegar melhor o refugado. Agora eu vou misturar para envolver todas essas almôndegas nesse refugado. Esse molho de almôndegas combina muito com aquela massa de macarrão aí em sua casa. Colocar por cima do macarrão fica maravilhoso. Agora eu vou juntar aquele refugado, meio sachê. Eu estou usando esse sachê aqui, esse molho. Eu gosto muito de usar esse molho. Eu vou despejar meio sachê. Vou misturar. E vou colocar dois dedinhos de água. Para poder ficar um molho bem encorpado. Eu vou misturar aqui essa água com esse molho. E vou deixar cozinhar por 10 minutos. É super simples e rápido e fácil de fazer esse molho. Agora eu vou deixar cozinhar. Para poder as almôndegas pegar sabor. E o nosso molho de almôndegas já ficou pronto. Veja como é que o molho está encorpado. Agora opcional, eu vou colocar por cima cheiro verde, salsinha e cebolinha picadinhos. Dá um sabor muito bom ao prato. Já provei, está uma delícia. Eu vou colocar aqui por cima o cheiro verde. Ficou divino, maravilhoso. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.